Sabe essa história de que Olimpíada não pode se misturar com política? É conversa pra boi dormir. Os Jogos Olímpicos, por mais que os cartolas desejem uma pureza que não existe, foram sempre retratos de seu tempo. Em 1936, o negro americano Jess Owens humilhou Adolf Hitler e seu anseio de louvar a raça eliana, ao vencer nos 100 metros rasos, nos 200, no salto de distância e no revezamento, 4 por 100. Em 1968, os americanos Tommy Smith e John Carlos, ouro e bronze nos 200 metros, ergueram os punhos em apoio aos Panteras Negras, o grupo que defendia o direito dos negros nos Estados Unidos. Em 1972, o atentado do grupo Setembro Negro de militantes palestinos sem cunho religioso tingiu de sangue a Olimpíada de Munique no ataque terrorista contra a delegação de Israel. Em 1980, os Estados Unidos e seus aliados boicotaram os Jogos de Moscou por causa da invasão soviética no Afeganistão. A resposta viria quatro anos depois, na Olimpíada de Los Angeles, boicotada pela União Soviética com seus países satélites. Você já sabe, vão-se os anéis e ficam os dedos, porque tudo é história.